O novo comandante-geral da Polícia Militar de Goiás foi anunciado pela corporação, o Coronel Marcelo Granja. O militar já passou por diversos cargos dentro da instituição e vamos saber agora como que ele pretende conduzir a corporação. Larissa Dourado, a cerimônia aconteceu ontem e eu imagino que ele já tenha alguns planos aí, né, pra essa nova etapa. Com toda certeza. Planejamento aqui, experiência aqui no Foto com o Coronel Marcelo Granja. Hoje nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar e estava me confidenciando que são 29 anos de vida militar e todo esse tempo uma vida operacional. Ou seja, ele esteve no campo de batalha, a gente pode desatilizar esse termo, tratando ali desses problemas da segurança pública, né, a questão de combater o crime. Bom dia pro senhor, Coronel. Parabéns pelo novo posto agora na Polícia Militar. Agradeço por atender a nossa equipe da Record. Conta pra gente como é que está agora esse novo passo, né, na carreira do senhor e também o planejamento da Polícia Militar agora à frente do Comando-Geral. Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia. É muita satisfação que eu venho aqui hoje como Comandante-Geral da Polícia Militar. E o recado que a gente tem é continuar reduzindo os índices de criminalidade. Nós estamos com alunos em formação na Academia Militar, que já formaram cerca de 700 em todo o Estado. Já estaremos recebendo mais 500 para a implementação das ações de ostensividade, de prevenção. Vamos estar realizando operações em todo o Estado. E, na verdade, é aquele recado que nós mandamos para os infratores da lei, né. Caso aconteça, se ele tentar cometer crime no Estado de Guais, ou ele vai ser preso. E caso ele tente confrontar com as forças policiais, nós daremos a resposta à altura. E nós continuaremos com os planejamentos, com as ações, com as táticas, com as técnicas, com os cursos e, principalmente, investindo em inteligência. Coronel, a gente tem visto um reflexo positivo em todo o Estado dessa junção das forças da segurança pública, quando a gente diz PM, Polícia Civil e outras forças integradas. Isso deve continuar esse apoio máximo que a PM faz, principalmente no serviço de inteligência, né. Porque, para muita gente, acha que vocês trabalham apenas nessa questão da farda, mas fora da farda vocês também estão trabalhando, né. Com certeza. Na verdade, a integração é o sucesso. O Estado de Guais hoje é reconhecido, não só aqui, mas principalmente em todo o Brasil. Nós vamos continuar com essas ações integradas. A inteligência em si, o momento em que ocorre o crime, nossos agentes de inteligência já deslocam para o local e eles já conseguem verificar o modo operante que for utilizado, o veículo utilizado, o infrator da lei que está cometendo aquele crime. E muitas vezes, nas 24 horas, nós conseguimos prender esse infrator da lei. Então, o infrator da lei tem que ter a certeza de que, se ele cometer o crime, ele será preso. E outro detalhe importante dessa questão também, que a Polícia Militar, a cada dia que passa, ela conquista mais essa questão da confiança da população, né. Não só com os bons resultados, mas com o serviço social, né. A gente acompanha principalmente os comandos especializados, os batalhões, eles têm esse contato tete a tete com a sociedade, né. Sim. E os nossos batalhões especializados, nós vamos estar abrindo alguns cursos agora, especializados, aprimorando ainda mais as técnicas e táticas. Esses policiais que estão chegando agora, estaremos aumentando a ostensividade, os pontos de estacionamento, a zona quente, criminalidade. Ou seja, nós estamos, vamos promover mais segurança, tentar, de todas as formas, reduzir mais ainda a criminalidade, para que a sociedade continue com o mesmo respeito pela Polícia Militar e os bandidos que, muitas vezes, nem passam pelo Estado de Goiás. Outro dado importante é a questão da formação da força tática, né, não só aqui na capital, mas também nas cidades do interior. A gente tem visto muitas ocorrências que têm sido comandadas por essas forças táticas no Estado. Esses grupos, eles vão aumentar essa tendência que novos policiais passem por esse curso da força tática? Na verdade, nós tivemos o primeiro curso de força tática, já estamos com plano de curso agora para o segundo curso de força tática, não só para a Goiânia, mas para todo o Estado de Goiás. Então, nós vamos estar implementando o aperfeiçoamento nessa parte de força tática, trabalha a doutrina com três policiais, já está aberto praticamente o curso em todo o Estado. E, como eu disse, vamos implementar todas as ações possíveis para que a população possa confiar ainda mais na Polícia Militar. Muito obrigada, Coronel. Bom trabalho para o senhor e toda a corporação. Então, a gente acompanha, então, as novidades a respeito do trabalho da Polícia Militar e a gente vai continuar trabalhando e mostrando também o serviço que eles prestam à sociedade. Manuela, volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. Obrigada, Coronel, pela entrevista aqui conosco. Boa sorte, bom trabalho e parabéns aí pelo novo cargo, né? 7 horas e 16 minutos.